Equipe Full Power, mais uma vez no Centro de Exposições de Imigrantes para o Xtreme Motorsports. Estamos aqui na montagem e você tem que se preparar. Quinta e sexta-feira, das 2h às 10h. Sábado e domingo, das 10h às 8h da noite. Lançamento de produtos, carros incríveis e muitas atrações na arena que você pode participar. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá!